É o primeiro polo do Programa de Alimentação e Saúde Escolar PNAS, criado no quadro da preparação do país para assumir em pleno a alimentação escolar, respondendo assim o anúncio da retirada do PAM em São Tomé e Príncipe. A infraestrutura tem duas vertentes, vai funcionar como um mercado local, onde os pequenos agricultores podem vender produtos alimentares, e numa segunda vai atuar como um centro de distribuição dos alimentos às escolas do distrito de Cantagalo. Sabemos que esta casa hoje inaugurada irá receber produtos nacionais que irão enriquecer a nossa dieta alimentar e, ao mesmo tempo, permitir que usemos mais alimentos no nosso país. É também para agricultores camponeses, horticultores e transformadores dos produtos agrícolas e pescados, no quadro de segurança alimentar, progredir, ganhar dinheiro, fornecendo produtos de boa qualidade e suficiente para a alimentação das nossas crianças. A infraestrutura em Aguazé dá emprego direto a cinco pessoas e foi construída pelo Projeto Descentralizado de Segurança Alimentar PDSA, que tem como parceiro o Instituto Marquês de Valdeflor e a FANG. São 14 mil euros que saíram do orçamento do PDSA, que é financiado pela União Europeia e que, nesta segunda fase, assinou um acordo de parceria com o PNAS. Queremos que esta consolidação seja na base de celebração de contratos de fornecimento direto de produtos às unidades escolares pelos produtores locais, garantir o fornecimento de refeições a cerca de 40.200 crianças das escolas primárias e pré-primárias do país, garantir o mercado para escoamento da produção a preço justo para os pequenos atores familiares, aumentar a produção nacional de produtos alimentares, diminuir as importações de produtos para o PNAS, e substituir os produtos nacionais. No ato de inauguração, o titular da pasta da educação Jorge Bonsesuz agradeceu os parceiros para depois dizer que a edificação desta infraestrutura revela um sinal claro do governo em assumir a implementação do programa de alimentação escolar. Nós estamos a virar a página. Nós estamos a concentrar os esforços para dentro do país. Nós estamos a assumir os nossos destinos com as nossas próprias mãos. A questão da alimentação escolar e da alimentação de forma geral é uma questão que está na agenda do processo de desenvolvimento dos países. No quadro da parceria com o PNAS, PDSA construiu no distrito de Lubata uma infraestrutura do género e em Água Grande está a intervir no edifício do PAM, em Elmeri.